Olá, muito bom dia. Agora, pontualmente, 11 horas, a gente tem imagens ao vivo. Ao vivo, primeiro impacto interior mostrando o trabalho de resgatistas do Corpo de Bombeiros, mergulhadores que estão nesse trecho do rio Tietê, em Glicério. Eles procuram por um homem que desapareceu depois de um passeio de jet ski. A moto aquática foi encontrada, mas a vítima não. Nossa equipe, daqui a pouquinho, vai trazer todos os detalhes desse trabalho de resgate dessa pessoa, obter mais informações. Olha só, momento que homens, os mergulhadores, saem da água e com outros dois profissionais no barco para dar um apoio. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar essa tentativa de resgate dessa pessoa que desapareceu no rio Tietê, em Glicério, imagens ao vivo desse trabalho. A gente vai rodando a informação. Este é o primeiro impacto interior. Um outro assunto, aliás, envolvendo também uma moto aquática. Um acidente gravíssimo entre uma lancha e um jet ski no Rio Grande. Deixou duas pessoas mortas. Entre as vítimas está um adolescente de 13 anos que pilotava a moto aquática, segundo pessoas, testemunhas, segundo populares. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer todos os detalhes deste caso ocorrido no final de semana, em fronteira Minas Gerais, mas bastante frequentado por pessoas da nossa região, inclusive uma das vítimas aqui de São José do Rio Preto. Eu agradeço a sua companhia hoje, segunda-feira, 22 de janeiro. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior comigo. Sandro Pires, o homem da ripada, junto com toda a equipe competente que leva a notícia na agilidade da informação. E você, sempre junto com a gente. A gente começa falando aqui no primeiro impacto sobre tudo o que está acontecendo. Teve muita coisa acontecendo neste final de semana. Teve congestionamento neste início de semana, segunda-feira, na Washington Luiz. E agora a gente vai chamar a nossa repórter, Larissa Cruz, porque um homem foi preso ontem em Pindorama, suspeito de ter matado a facadas a ex-mulher. Larissa, bom dia. Oi, Sandro. Olha, só para atualizar aí com o pessoal, na verdade não foi bem a ex-mulher, viu? O que aconteceu foi o seguinte, um homem, né, o ex-namorado dessa mulher acabou matando o companheiro que estava com ela em casa, mas ela está bem, não foi a mulher, foi o namorado ali que estava com ela. O que aconteceu é o seguinte, bom dia para você e bom dia para todo mundo que nos acompanha. Eles estavam em uma festa no sábado à noite, que estava acontecendo aqui em Pindorama, quando essa moça aí de 28 anos acabou saindo com um rapaz, a vítima aí desse homicídio, ele é o Alisson Gonçalves, de 32 anos, e dessa festa eles foram para a casa dessa mulher. E o ex que também estava nessa festa, né, o suspeito aí de cometer esse assassinato, ele percebeu ali a movimentação da moça saindo com esse rapaz e acabou indo, né, atrás deles, foi até a casa da ex-namorada, invadiu o local, né, pulando aí o muro e acabou entrando em luta corporal com a vítima. Ele então golpeou essa vítima com cerca de 12 facadas, Sandro. E, claro, a vítima tentou se defender ali, né, até andou alguns metros para tentar se desvencilhar aí desse agressor, mas acabou morrendo na calçada da residência aí dessa mulher. O suspeito tentou fugir, tentou se esconder na casa ali dos vizinhos, de pessoas próximas, mas poucos minutos depois de cometer esse assassinato, ele foi encontrado na própria casa, tentando ali se esconder da polícia, mas como ele já era conhecido da polícia aqui de Pindorama, ele foi encontrado dentro da própria residência e foi feita aí essa prisão em flagrante. Para os policiais, ele confessou a autoria do crime, então ele segue aí preso, né, vai responder aí por homicídio e a gente ainda não tem a informação se essa mulher acabou sendo atingida, mas ela está viva, não tem informação de morte dessa mulher, né, mas a polícia continua investigando esse caso, nós estivemos agora há pouco aqui com o escrivão da polícia civil de Pindorama, que deu todos esses detalhes para a gente, informando aí dessa festa e é mais um caso, né, que o homem aí não aceita o fim de um relacionamento, dessa vez não matou a mulher, mas matou ali o companheiro que estava com ela. A gente ainda não tem informação se a vítima era namorado dessa moça ou se teriam se conhecido nessa festa e isso está sendo apurado pela polícia. A gente sabe que a vítima não é aqui de Pindorama, é de uma cidade bem pertinho, que chama Santa Adélia. A gente está checando também se ele já foi enterrado, mas as informações que a gente tem são essas, viu, Sandro? Tá ok. Olha, infelizmente, mais um crime passional na nossa região, tanto que a primeira informação é de que o homem teria tentado contra a vida da ex-mulher, mas acabou matando a pessoa que estava lá com ela por ciúmes, por falta de compreensão a respeito, né, de um relacionamento que chega ao fim e a pessoa tem todo o direito de seguir a vida dela. Infelizmente, mais um crime bárbaro na nossa região. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho é uma volta, porque a notícia não para aqui no SBT. Obrigado a você que está sentando à mesa aí, no restaurante, em casa. Vamos juntos. Olha, hoje cedo, né, teve um congestionamento gigantesco na rodovia Washington UIS. Você está vendo aí as imagens. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes no primeiro impacto interior, um acidente envolvendo uma carreta carregada com óleo, né, envasado. Não eram aqueles veículos que carregam óleo naquele compartimento total, né, eram frascos de óleo, mas houve aí a queda desse material. Inclusive, o motociclista acabou se acidentando. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes para vocês que estão aqui no primeiro impacto interior. A gente vai dando sequência, porque aqui a notícia não para. Este é o SBT Interior levando a notícia para você de bandeja nesse horário de almoço. Um homem morreu baleado e outras duas pessoas ficaram feridas na região de Araçatuba. O Lucas Piccolo tem todos os detalhes para a gente. Lucas, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Esse caso aconteceu na madrugada do domingo na cidade de Barbosa, aqui na região de Araçatuba. Um homem teria chegado em um bar onde essas três pessoas estavam juntas e efetuado disparos de arma de fogo contra as três pessoas. Os três foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade de Barbosa, Sandro Duas, delas ainda com vida, mas essa terceira vítima já chegou sem vida. Claro que depois de passar por todo o atendimento médico, e depois de confirmar que o estado de saúde desses dois sobreviventes era estável, a polícia interrogou o homem sobrevivente então. Essa vítima fatal era um homem de 31 anos, os sobreviventes foram um homem e uma mulher. Esse homem foi interrogado e, segundo ele, foi ele quem discutiu dentro de um bar com o suspeito do crime. Esse suspeito do crime saiu de perto e voltou poucos minutos depois com uma arma de fogo. E ali dentro do bar eles voltaram a se desentender, entraram em luta corporal. Foi quando o suspeito, então, tirou uma arma de fogo e acertou os tiros aí contra as três pessoas. Ainda não se sabe se as outras duas vítimas foram acertadas propositalmente ou acidentalmente. O homem que morreu, ele chegou já sem vida no pronto-socorro com marcas de disparo aí no peito e nas costas. Ele se chamava Wesley Pires de Souza, tinha 31 anos de idade, o corpo dele foi encaminhado ao IML, ao Instituto Médico Legal, para o exame necroscópico, e agora todo um inquérito deve ser instaurado para apurar realmente o que aconteceu na madrugada desse domingo, Sandro. Está aí, a polícia apurando esse caso, infelizmente, é com incompreensão. Como final de semana, tem vários casos de violência aqui na nossa região. Olha, infelizmente, foi um final de semana com muitas ocorrências. Daqui a pouquinho, inclusive, o Lucas traz um outro caso, um outro assassinato aqui na nossa região. Daqui a pouquinho eu te chamo, viu, Lucas? Olha, daqui a pouco também, você vai ver aqui, no primeiro impacto interior, um homem de 48 anos desapareceu no Rio Tietê, os bombeiros fazem buscas, o Jó Camaluli traz o destaque da notícia. Sandro, estamos a caminho de Glicério, o Júnior Mazarim, nosso cinegrafista e eu, para acompanhar o trabalho de busca do corpo de bombeiros por esse homem que passava o fim de semana no rancho e estava andando de jet ski quando desapareceu. Daqui a pouco eu trago todas as informações. Então, ok, muito obrigado, Jó Camaluli. Daqui a pouquinho, a caminho da notícia. E você fica sabendo primeiro aqui. Agora um recadinho especial para você. Atenção, hein? Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Ó, vamos dando sequência. Você já pode acionar o nosso WhatsApp. Você pode mandar sugestão de reportagem. Pode mandar o seu vídeo, um flagrante. Você pode também mandar alguma situação inusitada, alguma sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo. Também pode mandar mensagem para o apresentador aqui. Você participa com a gente, comentando o conteúdo do programa. O WhatsApp já está liberado, 17981278656. Tá bom? Participe juntinho com a gente. Ainda hoje, 11 e 11 agora, 11 e 11. Festa em Cedral termina no ambulatório. Médico a Joyce Cremonese está lá e traz o destaque da notícia para a gente. Joyce, é com você. Isso aí, Sandro. Pessoas que foram atendidas aqui na unidade tinham sinais de embriaguez, agressividade. Até a polícia precisou ser acionada. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. O primeiro impacto volta já, já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. 11 horas, 15 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a nossa equipe de reportagem, a Joyce Cremonese, sobre esta festa realizada em Cedral. Você está vendo aí imagens desse local, onde houve esse encontro de muitos jovens, muitas pessoas que queriam estar aí nessa balada. Só que o que acontece? Muita gente que saiu dali foi parar no ambulatório médico. Até a polícia teve que ser chamada. Daqui a pouquinho, novas informações a respeito desse caso. Tá bom? Não, sai daqui. Agora eu tenho um recadinho para você que está juntinho comigo nesse final de manhã dessa segunda onda. Vamos falar da Equiprime, que é um suplemento mineral aminoácido destinado para melhorar a performance de equinos, equinos de competição, trabalho, lazer e outras atividades. Os aminoácidos unidos a vitaminas e minerais na composição do suplemento proporcionam um melhor desenvolvimento e recuperação muscular, melhor morfologia e pelagem. O Equiprime é ideal para manter a pelagem dos seus cavalos brilhantes e saudáveis. Contribui para o desenvolvimento muscular e recuperação após atividades físicas intensas e promove ossos fortes e saudáveis, além de oferecer um suporte geral à saúde dos animais. Para cavalos atletas que têm um alto nível de exigência, ele oferece mais força, destreza e energia. Tudo isso, consequência do desenvolvimento muscular. Equiprime, o suplemento ideal para o seu equino. Se você quer ter esse produto campeão, está na hora de fechar negócio com a AgroServe. Ligue ou mande um WhatsApp agora. 1899-686-6751. Atendimento na hora e entrega rápida. Equiprime é com a AgroServe. Muito bem, vamos lá, vamos dando sequência. Vamos acionar a Joyce Cremonese, que está acompanhando, entre outros assuntos, porque aqui a nossa equipe fica rodando a região atrás de informações. Somos os caçadores de notícias. Teve essa festa aí no final de semana, aqui em Cedral, cidade vizinha, a São José do Rio Preto, mas muita gente passou mal. Quais são as informações, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, pelo menos aí, quatro atendimentos foram realizados aqui na unidade de Cedral, a UBS, que na verdade funciona 24 horas e conta também com uma unidade do SAMU. Mas não foram atendimentos tranquilos, viu, Sandro? Segundo as informações que a gente apurou, as pessoas tinham aí sinais de embriaguez, mas também muita agressividade. E por conta disso aí, eles precisaram acionar a polícia militar, que compareceu aqui no local. Inclusive, um jovem que foi socorrido, ele se envolveu em uma briga nessa festa, teve ali um corte na cabeça, e eles não conseguiram simplesmente fazer a sutura aqui na unidade, porque ele estava extremamente agressivo, agitado, e ele teve que ser encaminhado aí para o hospital de base em São José do Rio Preto. Outras três jovens também precisaram de atendimento, e todos eles não são daqui, nem de São José do Rio Preto, nem de Cedral, né? São de cidades aqui da nossa região. E vale ressaltar, Sandro, que na verdade não se trata de uma rave, né? É uma festa que começa ali à meia-noite e termina às sete da manhã. Ela vara à madrugada. Até porque existe uma lei aqui no município que proíbe, então, que as pessoas façam raves que durem aí muito mais do que sete horas. Festas que têm um horário mais prolongado do que isso. É uma festa que tinha alvará, tudo certinho. Tinha, inclusive, ambulâncias nessa festa que fizeram aí o atendimento e trouxeram jovens aqui para a unidade. E o Samuda aqui, inclusive, recebeu outros chamados. Só que eles chegavam no local, Sandro, e não encontravam a pessoa que estava passando mal. E quando encontrava, a pessoa estava tão alucinada, ali brava, agitada, agressiva, que não queria receber atendimento, mesmo estando ali passando mal. Então, realmente, foi ali algo que chamou a atenção dos moradores, né? Aliás, o pessoal de Cedral sempre fala que essas festas que são realizadas ali nesse local que fica às margens da Washington, Luiz, sempre causam ali algum problema, que sempre tem atendimentos. Os jovens, muitas vezes, ficam às margens da rodovia, o que também chama a atenção e é muito perigoso, né? Então, essa festa acabou chamando a atenção por conta disso, né? Desses atendimentos que trouxeram aí bastante preocupação e trabalho para o pessoal aqui da unidade de saúde, viu? Entendi. Ô, Joyce, você tem informação se foi registrado algum boletim de ocorrência? É, alguém reclamando, ah, serviram uma água, serviram um salgadinho que me fez mal, me deixou nervoso, por isso que eu estou assim. A gente até imagina o que seja, né? A gente imagina, a gente sabe, festa grande assim, de repente tem alguém lá no meio fornecendo algo para o povo, sabe? É, aqueles negocinhos que se vende aí, né? Agora, é importante, lógico, a gente orientar aqui os pais, atenção, pais responsáveis aí, mesmo que o seu filho seja adulto, né? Converse com ele para saber o que estavam passando lá. Teve registro de boletim de ocorrência? Aliás, da próxima vez é bom a polícia, né? Ficar mais de cima aí, porque pode ter, eu acho que não teve nenhuma ocorrência aí de apreensão de algum material ilícito aí, Joyce. Tem essas informações? Eu estive no plantão policial aqui de Cedral, né? Eu conversei ali com o pessoal, eles disseram que não, que não teve nenhum registro, pelo menos no fim de semana. Mas o que chama atenção também, Sandra, é que essas festas, elas geralmente causam muito transtorno, inclusive nessa mesma época, no ano passado, uma jovem, né, acabou perdendo a vida durante uma festa muito parecida como essa, né? A Stephanie Medina, de 20 anos, ela tinha acabado de sair da festa, foi por volta ali das 7 horas da manhã, que ela acabou sendo atropelada, saindo dessa festa, indo ali para as margens da rodovia, provavelmente para pegar um Uber, para poder ir para casa, enfim, então, são festas que a gente precisa alertar, né? Principalmente quem vai a essas festas, porque estão morrendo risco, né? É, muita gente de todo tipo, e pode ter certeza, de repente alguém tenta entrar com coisa ilícita lá e passar, e por isso que o pessoal deu PT aí, né? Não é só bebida alcoólica, não, pode ser, mas acredito que não seja só isso, mas é difícil é comprovar e tem que ter fiscalização mesmo, fazer um pente fino na entrada. Muito obrigado, Joyce e Cremonese, daqui a pouquinho ela volta com mais notícias da nossa região. A gente segue levando de bandeja para você nesse horário de almoço. Um homem de 48 anos desapareceu no Rio Tietê ontem, ele estava com uma moto aquática, desapareceu a buscas neste momento. Vamos com o Joca Maluli, ele está lá no local, já chegou aí, traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Joca! Bom dia, Sandro, bom dia a quem nos acompanha. A semana começando aí com mais uma notícia que a gente volta a falar sobre a necessidade da segurança quando as pessoas entram na água. Eu estou aqui num condomínio de ranchos na cidade de Glicério, aqui na região de Aracatuba, acompanhando as buscas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental e da Marinha do Brasil por um homem de 48 anos, morador da cidade de Penápolis. Aqui, inclusive, no local tem familiares, esse homem não era casado, tem um filho que está aqui também acompanhando, todo mundo muito ansioso, esse clima de apreensão, de tristeza, de preocupação, ainda não tem as informações sobre o que aconteceu, mas esse homem está desaparecido. Segundo as informações, ele tinha acabado de comprar um jet ski nessa moto aquática, estava super empolgado com a aquisição e veio para o rancho de um amigo, que tem um rancho aqui nesse condomínio, na tarde de ontem. Ele chegou empolgado, querendo mostrar o brinquedo novo e já queria logo entrar na água, mas ainda o amigo dele, que tem rancho aqui, disse para ele, olha, tem um colete aqui, coloca para você entrar. Ele falou, não, ele sabia nadar muito bem, segundo alguns familiares que estão aqui, ele costumava nadar, era uma pessoa que tinha habilidade na água, mas preferiu não colocar o colete, porque segundo ele, o colete estava velho e estava feio, não sei se ele estava pensando em fazer alguma manobra, fazer alguma postagem nas redes sociais, isso são as informações que as pessoas que estão aqui, familiares e também pessoas que têm propriedade aqui no rancho, passaram para a gente. Foi quando ele entrou na água, eu vou pedir até para o Júnior mostrar aqui o espaço onde estão acontecendo as buscas, quando ele entrou na água e foi fazer uma manobra, é muito comum as pessoas que têm gente que fazer manobras rápidas e tal, e aí ele acabou caindo. Logo que ele caiu, ele deu um grito pedindo ajuda para o irmão que estava aqui na margem do rio e já afundou. Então, um amigo que estava aqui disse que ele tinha um problema na clavícula, não sabe se foi isso, outras pessoas estão especulando se de repente ele na queda acabou machucando a coluna e não conseguiu nadar, e agora as buscas desde ontem. Eu estou aqui com o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros, Renato, que me falou, né, tenente, que vocês foram acionados por volta das três horas da tarde e o acidente aconteceu por volta de duas horas da tarde de ontem. De lá para cá, como estão sendo as buscas? Aqui vocês estão o Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e também Polícia Ambiental. Tem algum fator que está dificultando essa busca? Boa tarde. Isso mesmo. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no período da tarde de ontem, né? De imediato, a gente, com uma equipe de mergulhadores, iniciamos os trabalhos. Porém, a localização, né, o que mais dificulta o encontro dessa vítima são a localização não tão exata, né? A água aqui é um pouco turva, né, e com muitas algas também pelo local. Agora a gente está, a gente pode ver aqui nas imagens, tem um barco ali com o efetivo do Corpo de Bombeiros, o jet ski também com o pessoal da Marinha. Quais são os aparelhos que são usados nesse tipo de operação, tenente? Isso. O Corpo de Bombeiros está com uma equipe de mergulhadores, então eles, em dupla, né, fazem esse mergulho. A gente tem algumas técnicas que são utilizadas nesse mergulho, né? A equipe da Marinha está com uma moto aquática também, fazendo buscas ao redor e dessa forma para a gente encontrar essa vítima o mais rápido possível. Nós seguimos aqui, Sandro, ao vivo, acompanhando toda essa movimentação, né, esse trabalho conjunto da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental e quem sabe, né, a gente consegue trazer informações boas aí de encontrar esse homem, né, de 48 anos que desapareceu ontem porque existe a possibilidade, sim, dele ter ido para a margem e tal, apesar do Corpo de Bombeiros já ter feito uma verificação aqui no entorno. Então a gente segue aqui ao vivo e qualquer informação eu volto a falar com você, Sandro. Ok, muito obrigado, viu, Joca? E todo o cuidado com o jet ski, né? Não é um brinquedo, né? É uma moto, realmente, só que você anda sobre a água, então tem que ter, seguir as regras e ter muito cuidado. Daqui a pouquinho a gente pode voltar com você, viu, Joca? É um momento de expectativa, inclusive, né, para toda a sociedade, toda a família. Ó, você está participando com a gente através do WhatsApp, mandando a sua mensagem, comentando o conteúdo do programa e também, né, mandando vídeos, flagrantes. Gilvânia de Aracatuba está com a gente, bom dia, ó, que serviu um cafezinho já à mesa. Próxima mensagem, Rebeca de Aracatuba, oi, bom dia, estou assistindo você, só a Rebeca. Obrigado, Rebeca, pela companhia. Rosa de Irapuru, bom dia, Sandro Pires, adoro o seu programa. Todos os dias eu assisto você, um grande abraço, obrigado, toda a população. Daqui a pouquinho tem novas mensagens, viu? 11 horas, 28 minutos, atenção, incêndio em apartamento em São José do Rio Preto, foi num bairro, num conjunto de prédios, Rios de Espanha, né, duas pessoas ficaram feridas, houve um vazamento numa mangueira do gás, né, que pode ter sido a causa desta explosão. Você está vendo aí imagens das equipes do Corpo de Bombeiros que foram lá para conter o incêndio, né, aliás, o fogo foi contido inicialmente aí pelos próprios moradores. Daqui a pouquinho mais informações para vocês. estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas, 31 minutos, temos imagens da Washington Luiz hoje pela manhã, grande congestionamento, teve gente que ficou uma hora no congestionamento, quem chegou lá atrás, porque quem estava na frente, segundo informações, ficou até mais tempo, tudo travado na Washington Luiz por conta de uma carreta carregada com óleo, embalagens de óleo, acabou tombando, né, então houve aí uma preocupação muito grande, além da retirada da carga, da carreta, mas também do material que ficou espalhado na pista, inclusive o motociclista escorregou lá, sem gravidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para vocês que estão acompanhando aqui o primeiro impacto interior, vem junto comigo porque a notícia abre espaço também para a nossa dica comercial, olha só quem está aqui, fala Thales, tudo bem meu irmão? Tudo bem, obrigado por receber a gente mais uma vez. Mais uma vez, para abrir muito bem a semana, vamos falar da Tudo d'Água, vocês sabem, qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo d'Água em Rio Preto e o Thales vai trazer todas as informações, quais são as promoções, Thales? Vamos lá, vamos começar por uma novidade de tanto nossos clientes pedirem, nós atendemos, nós adquirimos essa semana, chegou a novidade, o MOP. O MOP, aquele prático que você seca o rodo e você passa ele super bacana, montável, você monta a haste dele, cesto giratório, PVC azul, da cor da Tudo d'Água, a pronta entrega na loja. Daqui é uma mão na roda para a mulherada. Preço mais barato do mercado, muito barato, R$79,90, mais barato do que na internet. Mais barato do que na internet e para você limpar a sua casa, muito prático, muito fácil, muito bom. Até na loja a gente está usando, até na loja a gente está usando, a gente pegou um para o estoque lá, muito fácil, muito bacana, você já seca ele, já sai passando, prático rápido, R$79,90, a pronta entrega na Tudo d'Água. A equipe falou que vai toda lá para pegar. Barato demais, prático demais. Maravilha, o que mais que você trouxe? Não só a mulherada, todo mundo usando, muito top. Todo mundo. Nós trouxemos também o kit da bacia Aspen, da Deca. Esse kit aqui, completo, o que é o diferencial, o que é legal, você compra ele, já vai pronto para instalar, você não precisa de mais nada. Vai o anel de vedação, os parafusos de inox, o tubo de ligação de inox e o assento original da Deca. Esse é o kit mais barato do mercado, por apenas R$529,90. Você compra ele e já instala, não precisa comprar mais nada, se preocupar com nada. Leva a caixa para casa, pede para o rapaz instalar, está pronto. Muito barato. Evita dor de cabeça, você tem que ficar, esqueceu o parafuso, esqueceu o anel. Aí tem que voltar lá na loja, então já está tudo aí reservado. Aí é só usar. Só usar. Prático e fácil. Aí a gente não vai ensinar como é que usa não, que é complicado. Com certeza. E agora a surpresinha do programa do Sandrão. Esse aqui é o kit, nós vamos apresentar hoje duas das melhores marcas do mercado, Deca e Docol. Esse aqui é o kit de acessórios para banheiros, cinco peças da marca Docol, excelente qualidade, produtos da marca Docol que tem todo o selo, garantia toda a vida contra defeito de fábrica, excelência no mercado. Esse é o kit mais barato que nós trabalhamos, uma das melhores marcas do mundo e a gente pede para vocês entrar em contato com a gente através do 17-335-5000, tanto pelo telefone, tanto pelo WhatsApp, chamar a gente, você acompanha a gente no status, a gente posta lá todos os dias ofertas, novidades, o QR Code está na tela, facinho, só apontar a câmera, lá você vê as ofertas do marketing e você vai descobrir o precinho desse kit aqui. Vamos lá, agora mesmo, vamos aproveitar, eu já vou entrar logo que eu saí do estúdio, tá bom? Vamos lá na Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Obrigado, Sandro, um abraço para todos lá, até semana que vem. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, atenção, duas pessoas ficaram feridas em uma explosão em um apartamento na região norte de Rio Preto, a Joyce Cremonese traz mais detalhes para a gente, Joyce. É, Sandro, mãe e filha estavam ali cozinhando no domingo de manhã, aquele aí tradicional almoço do domingo e fizeram ali a troca, Sandro, da mangueira, do gás que é encanado, já que elas moram ali num prédio, num condomínio de apartamentos. E aí, então, nesse momento em que elas fazem essa troca, elas utilizam, Sandro, uma mangueira amarela de plástico comum para fazer ali essa troca ali no gás. Então, elas substituíram essa mangueira e continuaram cozinhando normalmente. Só que passou um tempo, houve uma explosão no apartamento, mãe e filha ficaram feridas, os próprios vizinhos ali ajudaram a conter as chamas, o corpo de bombeiros, claro, foi acionado, elas foram socorridas, a mãe foi socorrida para a Santa Casa aqui de São José do Rio Preto com ferimentos ali e o que fica, Sandro, o alerta, já que esse tipo de gás, principalmente gás encanado dos apartamentos, condomínios, esse tipo de mangueira não deve ser utilizada, aquela mangueira de aço, com fios de aço que deve ser utilizado, então, que é a mais recomendada nesses casos para evitar esse tipo de situação, né, Sandro? Muitas vezes a pessoa sabe como é, o brasileiro quer dar aquele jeitinho, jeitinho brasileiro, usa ali a mangueira que está em casa, mas não é bem assim e poderia ter sido ainda pior, né? É, e até a abraçadeira, viu, Joyce? Já morei em apartamento, até mesmo em casa, de repente você coloca, mesmo que seja essa mangueira que tem o seu do Inmetro, que é homologada, você coloca, mas não aperta tanto a abraçadeira, né, porque não tem lá uma chave de fenda, vai com a faca mesmo, daí acontece, né, no dia a dia, correria, e de repente você não aperta direito e fica vazando gás por ali, né, e aí pode ter uma explosão, pode ter um incêndio, pode ter um ferimento mais grave, a gente está torcendo aqui pela recuperação dessas duas pessoas. Joyce, muito obrigado pelas informações, aqui a notícia é ao vivo com a nossa equipe espalhada em todos os cantos da nossa região, eu aqui de São José do Rio Preto e a nossa equipe em todo o oeste, noroeste, paulista, 202 municípios. E olha, o incêndio atingiu uma casa na Vila Guairá, em Presidente Prudente, deixou uma família desalojada, o corpo de bombeiros foi acionado na noite de domingo e fez o controle das chamas. Segundo a Defesa Civil, o imóvel ficou totalmente destruído e precisou ser interditado, ainda não se sabe o que provocou o fogo, não houve feridos, as três pessoas adultas que moravam na casa conseguiram sair a tempo, não faz muito tempo que a gente trouxe informações sobre o número de incêndios em residências em Presidente Prudente. Eu não sei se você está lembrado desse caso, o número de incêndios é alto, o que chama a atenção de todas as autoridades, infelizmente, a destruição total desta residência, um problema muito sério. Vamos falar agora sobre aquele acidente ocorrido hoje pela manhã que travou o trânsito na rodovia Washington-Louis, uma carreta acabou tombando e causou um congestionamento de mais de 5 quilômetros, causando transtornos aos motoristas durante quase a manhã toda. Teve gente que chegou atrasada no trabalho, no compromisso, uma carreta, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar Rodoviária, o caminhão carregado com caixas de óleo de cozinha tombou e o óleo se espalhou pela pista que precisou ser interditada para evitar acidentes. A orientação da polícia é para que os motoristas evitem o trecho, porque o pessoal tem que jogar aquele pó de serra em cima do material, mesmo com a retirada das caixas, das embalagens. Olha só aí as imagens enviadas pelos telespectadores que passavam lá pela região. E aí, todo cuidado é pouco, né? Aliás, eu tive a informação que o motociclista acabou escorregando logo que estava passando lá o material caído, né? Imagine, o óleo de cozinha esparramado na pista, então, exige uma atenção muito especial por parte aí da concessionária que administra a rodovia e dos policiais militares até a liberação total para que os motoristas pudessem seguir com segurança. Eles tiveram que acessar aí a alça de acesso da BR-153 e fazer o retorno, né? Para seguir pela Washington Lewis. Mas sem vítimas, né? Por sorte. E olha, teve mais um homicídio, mais um caso, mais um assassinato na região de Aracatuba, o Lucas Piccolo. Tem todos os detalhes para a gente ao vivo. Lucas, é com você. Sandro, um caso que ainda levanta muitas dúvidas. A princípio, esse homem teria se acidentado em uma estrada vicinal da cidade de Brauna. A polícia foi contactada, então, foi até o local, identificou essa vítima dentro do carro nessa estrada vicinal. Ele foi encaminhado para um pronto-socorro da cidade de Penápolis. Lá, durante o atendimento médico, foi constatado que eles tinham marca de disparos de arma de fogo pelo corpo. Uma marca, inclusive, na região do braço esquerdo, outra na coxa direita e tinha uma também que uma marca na nuca. Esse projétil teria saído pela boca da vítima. Durante a perícia no carro, as equipes não identificaram nenhum disparo de arma de fogo na lataria do veículo, mas havia, sim, um dano no vidro do lado do passageiro e um projétil foi encontrado dentro do carro. Esse projétil foi apreendido pela polícia. E aí, para conseguir mais informações, a equipe foi até a casa dessa vítima. O irmão dele estava lá dentro, autorizou a entrada da equipe. Lá, o irmão dele foi interrogado, disse que a vítima teria uma espingarda de pressão que teria sido adaptada para efetuar disparos de calibre 22. Essa arma não foi localizada nem pelo irmão e nem pela polícia. Depois de todo o processo dessas informações com o irmão e também do processo da perícia no carro no local do acidente, o carro foi entregue ao pai da vítima de 39 anos e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar pelo exame necroscópico. Mais um caso aí em que o inquérito deve ser instaurado para realmente apurar o que aconteceu ali no momento, se foi um acidente ou se esse homem foi assassinado, né, Sandro? Ah, com certeza, assassinado, né? Agora, a motivação, isso daí tem que ser investigada pela polícia. Final de semana violento, hein, na nossa região. Quantas mortes, quantos casos em acidentes ou até mesmo mortes provocadas, causadas. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior, vem junto comigo aqui. Eu tenho um recadinho muito importante para o pessoal de Catanduva. Atenção, pessoal. Olha só que notícia boa. eu tenho para vocês é o show de cidadania em Catanduva. Será no dia 27 de janeiro agora, a partir das 3 horas da tarde, na Praça João Paulo II. Terá serviços de saúde como teste de glicemia e orientação médica. Quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e para animar a galera com muita música. Naíra Galvão, Paulo Maia, DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior com patrocínio da Caixa e Governo Federal. Apoio Prefeitura de Catanduva, Nativa FM e Unimed Catanduva. Não vai perder, hein? Coloque na sua agenda. Será agora, dia 27 de janeiro, próximo sábado. É diversão para toda a família. vai lá Catanduva. A gente vai dando sequência. Vamos lá, vamos abrir o nosso espaço aqui para o público de casa, mandar a sua mensagem, mostrar foto. Wesley de Floreal postou, tirou uma selfie aí e mandou para a gente. Olha só. É estilo de cantor, Wesley. Clayton, Fernandópolis. Parabéns pelo programa, Sandro, Clayton, Rafael, Giovanna e Roseli de Fernandópolis. Aro, Fernandópolis. Aquele quebra-costel apertado para cada um de vocês, hein? Vamos lá com mais pessoas. Marina de Santo Antônio do Aracanguá. Um abraço, Sandro Pires. Aí vai meu bolo de leite ninho com cereja. Está vindo? Está chegando? Está na estrada? É? Deu água na boca agora. Olha só. Que bolo bonito. Mas, ó, melhor aqui. Maria Moraes, bairro Jaguaré. Bom dia, Sandro Pires. Sou sua fã de carteirinha. Obrigado, Maria. Assisto você todos os dias. Às vezes, você não vê minhas mensagens de todos os dias, mas estou aqui ligada. Boa semana para vocês do Primeiro Impacto. Valeu, Maria. Olha, tem tanta mensagem. O pessoal fica aí colocando e vão mostrando, tá bom? No próximo bloco, aqui, do Primeiro Impacto Interior, nós vamos falar sobre um acidente envolvendo um jet ski e uma lancha. Realmente, um acidente trágico. Duas pessoas morreram. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer todas as informações para vocês. Entre as pessoas que morreram, está um adolescente de apenas 13 anos. Não saia daí, 11h45. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h47. A notícia que não para aqui no SBT Interior. Obrigado pela sua permanência em casa, no trabalho, no refeitório, no restaurante. Um homem de 41 anos morreu ontem à tarde depois de sofrer uma parada cardíaca na ponte da represa municipal em São José do Rio Preto. Atenção, hein? Atenção, olha só o local onde essa pessoa foi encontrada morta. De acordo com a guarda municipal, o homem teria passado mal, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O homem estava de uniforme, mas não há informações de que ele estivesse trabalhando no local. Na madrugada, aliás, um outro caso, o corpo de um homem de 45 anos também foi encontrado na calçada do Jardim Buritis. A vítima não tinha sinais de violência, tudo indica que ele tenha também sofrido um mal súbito e não resistiu. Portanto, duas pessoas aí que tiveram mal súbito e infelizmente acabaram falecendo os nossos sentimentos aos familiares. Vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Olha, no final da tarde de ontem, domingo, um carro bateu em uma árvore em uma vicinal de Palmeira do Oeste. A estrada integra a rodovia Antônio Francisco Borges. A batida foi violenta e levou à morte do motorista do veículo de 58 anos. Ele dirigia de Dallas a Palmeira do Oeste onde morava quando ocorreu o acidente. O SAMU foi acionado, mas o condutor do carro não resistiu e morreu no local. A perícia deve apurar as causas desta ocorrência, as causas da perda de controle do veículo, os nossos sentimentos aí aos familiares, é triste a gente falar de tantos acidentes. Que segunda-feira carregada, hein, gente? Aliás, nós temos imagens de fronteira Minas Gerais, mas como todo mundo sabe, muita gente aqui de São José do Preto, das cidades vizinhas, muita gente acaba indo para o Rio Grande, nesse ponto, tem um clube bastante conhecido, vários ranchos e as pessoas vão lá para passar o final de semana, passar as férias, passar uns dias de descanso e infelizmente duas mortes envolvendo um acidente aquático entre essas vítimas, um adolescente de apenas 13 anos, nós vamos acionar agora a nossa equipe, a Larissa Cruz está ao vivo aqui com a gente e tem todos os detalhes, investigação da polícia, civil, o que aconteceu, que teria causado esse acidente, Larissa é com você. Sandro, olha, infelizmente duas pessoas da mesma família morreram nesse acidente, Carlos Eduardo Ribeiro Batista, um adolescente de 13 anos que pilotava aí o jet ski e o padrasto dele, Carlos Henrique Maitelo de 36 anos, eles estavam ali, né, em um passeio com a família e o padrasto teria dado esse jet ski para o enteado, para esse menino de 13 anos pilotar, essas informações são da polícia civil, e aí o menino perdeu o controle aí desse veículo e acabou batendo em uma lancha, nesta lancha que era pilotada por um funcionário do clube náutico estava a família das vítimas que é a esposa, né, desse homem de 36 anos e mãe do adolescente de 13 e dois irmãos. No impacto, as vítimas foram aí, né, foram arremessadas aí para a água e apenas uma criança de 7 anos conseguiu permanecer ali na lancha. Essas pessoas foram socorridas, a mulher e o filho, né, que estava na lancha foram socorridas com ferimentos leves, mas, infelizmente, o adolescente e aí o padrasto acabaram morrendo. Claro, o SAMU foi chamado, teve aí todo esse resgate e esse caso continua sendo investigado. Nós procuramos o clube náutico que informou que, por meio de nota, que o clube náutico está dando todo o suporte e informações para as autoridades e suporte aí para a família, Sandro. O pai do adolescente é ex-companheiro de uma amiga nossa, toda a família consternada, é lamentável, né, a gente falar de um acidente como esse, duas pessoas que estão no momento de descontração, de alegria, né, e acabar um acidente como esse, né, trazendo aí a morte de duas pessoas. É sempre muito triste, muito lamentável, né, como eu disse, ali nesse ponto do Rio Grande, né, em fronteira, é muito frequentado por pessoas aqui da nossa região, de São José do Rio Preto, pessoal, né, bem saindo aqui próximo de Rio Preto, 60 quilômetros aproximadamente, né, eu já fui várias vezes lá, inclusive tem vários quiosques que o pessoal costuma alugar pra permanecer lá, final de ano, bastante movimentado, e o calor que estava fazendo é nesse final de semana, em pleno verão, imagine só, né, o que a gente tem que fazer neste momento é lamentar, é pedir pra que Deus conforte os familiares, não é fácil, né, não é fácil, todo mundo consternado quando fica sabendo de um acidente como esse, as primeiras imagens que vieram, né, todo mundo triste e cabe o alerta, gente, cuidado, porque tem muitas, muitas vezes as pessoas acham, ah, moto aquática, é um brinquedo, ah, tá na água, não, são as mesmas regras de quem trafega nas avenidas, nas rodovias, tem que ter autorização pra pilotar, não é um brinquedo, eu já andei de jet ski como garupa, não tenho autorização pra pilotar, e é um negócio que ele pode correr muito, pode correr muito, se você não tiver habilidade suficiente, pode acabar se envolvendo num acidente mais grave, é sempre muito triste, né, a gente trazer uma imagem como essa, e cabe o alerta, né, cuidado, você que de repente vai comprar um jet ski, vai lá pro meio do rio, né, cuidado, se habilite primeiro pra depois, né, ir pro meio da água e olha só, que tristeza, né gente, que tristeza, muito triste mesmo. Muito obrigado Larissa pelas informações, a gente continua acompanhando todo o trabalho da polícia ali, sempre, né, oferecendo os nossos sentimentos às famílias. nós temos imagens, inclusive, nós estamos acompanhando desaparecimentos de uma pessoa, olha só, essas são imagens ao vivo, é isso Carla? Imagens ao vivo, ainda não foi encontrado o homem que estava pilotando um jet ski e desapareceu, né, a gente não pode afirmar aqui que ele tem esse afogado, até porque ele pode ter se agarrado num tronco de uma árvore no meio do rio, e em respeito à família, a gente, precavido, a gente só vai atrás de informações oficiais, mas o homem continua desaparecido, equipes de salvamento, equipes de resgate do corpo de bombeiros estão no rio grande, rio Tietê, em Glicério, é isso? Glicério, rio Tietê, vários populares, pessoas curiosas aí com relação a esse fato, desaparecimento do homem, profissionais aí do corpo de bombeiros, é um momento de expectativa, né, para a família e todas as pessoas, você viu inclusive o jet ski, aquele jet ski ali ao lado é dele, é da pessoa, é da pessoa, né, aquele jet ski, ó, você está vendo o nosso cinegrafista, quem é que está lá com a gente nas imagens, ô Carla? É o Júnior, obrigado Júnior, excelente profissional mostrando aí, ó, esse o jet ski que era conduzido por essa pessoa, esse homem que acabou comprando um jet ski, se eu não, me corri se eu estiver errado, primeira vez que foi, né, pilotar aí, mas parece que já tinha habilidade, já tinha conhecimento, mas acabou por um motivo ou por outro desaparecendo nas águas do rio, do rio Tietê, né, em glicério, lamentável, hein gente, lamentável, a gente continua acompanhando, qualquer nova informação a gente traz aí ao longo da nossa programação e logo mais à noite no SBT interior com o Rodolfo. Ó, só fazendo uma correção, no caso do jet ski que a gente mostrou lá em fronteira, quem morreu foi o adolescente de 13 anos e outra pessoa que não é o padrasto dele, a outra vítima não é o enteado, é de outra família, é isso? É uma família que estava passeando com uma lancha que é fornecido por um clube lá do Rio Grande, né, era uma família na lancha e o adolescente que estava conduzindo o jet ski, mas eles não têm parentesco, só confirmando e corrigindo a informação que foi dada aqui, eles não têm parentesco, é uma família de Ushua, infelizmente o pai da família aí acabou se afogando, perdendo a sua vida, outras três pessoas além do piloto da embarcação estavam lá e conseguiram sobreviver, né, portanto aí só confirmando não é o padrasto do adolescente, tá bom? É um outro caso, são duas famílias distintas, confirmado, infelizmente, de qualquer forma a gente lamenta um acidente como esse, né, envolvendo duas pessoas aí, um adolescente de 13 anos e uma outra pessoa que estava com a sua família no momento de lazer e houve o choque aí entre as duas embarcações, triste demais. 11 horas 58 minutos, eu queria agradecer a sua companhia, né, você que está aí sempre acompanhando, a gente tem outras notícias no nosso portal sbt-interior.com, entre lá, acesse, porque a nossa equipe competente está postando direto as notícias que estão acontecendo na nossa região e você fica sabendo de todos os assuntos lá também. Eu queria agradecer a sua audiência nesta segunda-feira, o primeiro impacto interior fica por aqui. e... Música Música